Pessoal, estamos aqui no meu apartamentozinho, alugado no bairro de Eterbeck, bem pertinho do metrô Merode. Essa é a visão geral do quarto. Eu tenho uma varandinha, veja só. E aqui a cozinha. O banheiro é ali do outro lado. E agora eu vou aproveitar para entrar nessa onda da varandinha aqui. Vou abrir e vou dar uma olhadinha aqui na minha rua. Aqui, para lá, para baixo, tem a Place Jourdan. Essa rua se chama Louis-Ap. E do outro lado, Place Saint-Pierre. E para lá que está o metrô. A estação do metrô de Merode. Essa rua aqui é muito bonita. Tem umas casas maravilhosas. No próximo filme eu vou fazer umas fotos das casas aqui. Agora eu já estou preocupado com a hora. Já vou seguindo. Está aí. Primeira visão do apartamento em Eterbeck. Saí daqui da varandinha. E estou aqui no apartamento. Primeira impressão, pessoal. Até já.